E é, eu sou o Stan, e sejam bem-vindos a mais um Laboratório de Dexter Hoje estamos aqui com o modzinho do Sonic Eu não sei se você viu o novo trailer, mas o novo trailer realmente está sensacional Eles arrumaram o visual, e nossa, mas o Sonic teve tanta crítica Que eles refizeram praticamente tudo de novo, né Alexei? Foi realmente muito legal, então pra isso eu trouxe o modzinho Porque esse mod é um pouco antigo, mas é super legal É, e o Rio Galaxy aqui, ó Foi, mas você viu agora como é que foi bonito, um Sonic Ficou muito legal, e ainda mais, eu acho que é Jim Carrey o nome do personagem Que faz o Jim Carrey, eu acho que ele vai meio que salvar o filme, entendeu? Porque ele é muito engraçado, mas vamos lá Eu separei um mapazinho e também um mod Pra mostrar pra vocês que se você baixar esse mapa Você consegue fazer uma corrida com seus amigos, olha só Você pode baixar o mapa, tem até tempo, cara E você consegue utilizar, eu acho que em menos de 5 minutos você consegue meio que arrumar Com as coisas que tem do mod, né? Basicamente, olha só, você consegue a bota do Sonic e a Excalibur Eu não sei de que é Excalibur, você sabe? Ah, eu acho que você consegue o poder Consegue o poder, você tá rápido Sim, eu tô com... Caraca, eu tô com o poder do Sonic Eita, calma, calma Caraca, eu tô com o poder do Sonic Olha só, quando você coloca a botinha, você fica com o poder do Sonic Só com a bota? É, só com a bota Caramba, velho, quanto speed você ganha? Sei lá, eu fico com o speed muito alto Tipo, caraca, quando você pula... Caramba, eu tô andando na água, Alex Olha isso Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Olha isso Cadê você? Eu tô aqui embaixo, aqui, ó Mano, que da hora Eu tô andando na água Que legal, né? Deixa eu dar tempo em você Ó, pode pegar se você quiser no Game Mode aí Deixa eu ver, deixa eu ver Vou pegar, vou pegar Pega aí Caramba, que da hora Oi, você imagina fazer uma corrida com essa botinha nesse mapa Nossa, muito genial É isso que a gente vai fazer hoje Olha só Basicamente, tem também umas frutas aqui Eu não sei pra que servem essas frutas, tá? Deixa eu ver Zoom Olha, tem umas frutas aqui Deixa eu ver se eu comer ela, acontece alguma coisa Não acontece nada essas frutas Ah, oi, Sten Se for levar a Egon no jogo Quando ele come essas frutinhas Ele ganha alguma coisa especial, se eu não me engano No joguinho Será? É que, gente, eu nunca joguei Sonic Eu vou ser, sério, tá? Nunca joguei Mentira, já joguei algumas vezes Eu acho que jogo de navegador Entendeu? Mas, tipo Jogar em jogo de Play 2 Essas coisas Mas, olha só Vou mostrar aqui pra vocês rapidão Pra gente fazer essa corrida logo Ó, tem um trampolim Olha que legal Nossa, que era muito da hora Você tinha uma máscara na fase do jogo Quando você correia assim Você ia psh E passei Você tinha que passar, né? Eu lembro disso Mas, olha só Tem uns computadorzinhos Ainda bem que o Alex mancha Porque eu tô ferrado Mas, olha só Tem uns computadorzinhos aqui, olha Que, basicamente Eu acho que isso daqui É, sei lá Se alguém ganhar Você pega e mostra Ou eu tô errado, Alex É, esse que eu também não sei Não sei, Dengi Opa! Ah, você ganha poderes Ah, você ganha poderes É tipo É tipo Crash É muito parecido Não, é tipo Mario Sabe no Mario? Quando você bate a cabecinha no negócio Sim, é Só que isso daqui Tinha umas caixinhas Então, Alex Aproveita e pega essas caixinhas aí E deixa Vamos depois Colocar pelo mapa Olha que da hora Opa, foi mal Foi mal Foi mal E tem uma caixinha que você pula Que você consegue meio que Ah, espinho O espinho Você consegue colocar espinho Tem um pico ramer Eu não sei o que esse pico ramer faz Deixa eu te dar um Cadê você? Ele tá dando Ele tá dando Calma aí É... Eita,ita,ita,ita,ita,ita, tem muito dano Dá aqui, deixa eu te mostrar Cadê, cadê, cadê? Caramba, ele é muito forte Mas dá aqui, dá aqui pra mim Calma aí Cadê você? Tô aqui, tô aqui Dá pra mim Deixa eu te mostrar Ele é muito forte Deixa eu te dar game mode zero Vai lá, testa Vai, mais um Caraca Cada vez que você bate mais com ele Mais dano ele dá Ele é muito forte Que isso, cara Tem umas plantinhas que você coloca aqui Eu não sei se essas plantinhas te dão alguma coisa Tem outras plantas, né? Tem uma roxite aqui Tem essa daqui Tem o dash Que você consegue colocar Que você pega um dash, olha Da hora Ah, isso aqui é pra você ganhar mais velocidade Sim, você ganha mais velocidade ainda Sim, você ganha mais velocidade ainda Ó, você tá com a bota do Sonic, ó E você vem do... Genial Eu acho que até sem a bota consegue, hein, Sten Ó Será? Consegue mesmo Até sem a bota Ah, então, genial, genial Também tem o checkpoint Que você passa aqui, ó E você... Pera, eu não sei como você faz Pra pegar o checkpoint Não tinha que bater Pera aí, pode, coloca aí Deixa eu ver Vai lá Oi Oi? É, alô 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 Ah, é porque eu acho que precisa ter A checkpoint base Será que é isso? Deixa eu ver Se tem que pegar por cima Pou Pou É, não sei se é Tá, eu não sei como que usa o checkpoint base Mas é uma... Será que tem que passar com a checkpoint? Deixa eu ver Deixa eu dar barra aqui Vamos testar a barra... Ih, eu tô sem game rule Deixa eu ativar Keep in the way to destroy Pronto Barra kill Eu usei a checkpoint base Vamos ver se vai funcionar 3, 2, 1 e... Foi É... É... Acho que não Acho que não Pera aí, deve ter mais algo, mano Deve ter mais algo Deixa eu ver se precisava Com o checkpoint Ah, tem o... Não, só tem isso Isso aqui é pra craftar, ó Deixa eu ver É, dá pra craftar Checkpoint Eu acho que tem que craftar Pra dar certo, hein Será? Deixa eu tentar aqui, ó Corpita table Corpita table com aqui Bambam, bambam É... Ah, que foi, 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 foi Ó, ganhei dois checkpoints Ah, tá com uma estrelinha Agora acho que vai Isso tem aqui, ó Craftei Vamos pra você Calma Não Na verdade é a mesma coisa É a mesma coisa Tá, peraí É a mesma coisa Sei lá, gente Eu não faço ideia Como que faz pra funcionar Esse checkpoint Eu vou dar game mode 0 Vamos testar No game mode 0 Que no game mode 0 Provavelmente deve funcionar Não funcionou, não Sei Eu, hein É, isso aí eu não sei Como é que funciona mesmo Eu, hein Tá, eu não sei Tá, ok Vimos que o checkpoint Ele não funciona Ok Ou a gente não sabe usar, né Alex E se você pegar a velocidade aqui Direto nele, ó Tipo assim, ó Vai, 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 vai Tum É, você bate de cara Você bate de cara É, não funcionou isso, né Não funcionou É, não funcionou Infelizmente Mas olha só Tem uns cristais Que esses cristais Eu não sei pra que servem Tem até o bloco do Sonic É dinheiro no jogo É dinheiro no jogo Cristais? Que legal Também tem a Mais famosa Que é a ring, cara Isso daqui é muito legal Você passa e vai coletando tudo Alex, então Vamos fazer uma mini corrida aqui, ó Pega todos os itens Coloca trap Coloca tudo Pega as coisas Tudo certinho E vamos fazer uma mini corrida Pra mostrar pro pessoal Como que seria se você, sei lá Baixar o mod E baixar esse mod Pra você jogar com seus amigos, né Realmente é muito bacana Deixa eu pegar a box aqui também Pra gente colocar aqui E ganhar os poderes No meio da partida Ó, eu vou colocar os poderzinhos aqui, ó Deixa eu pegar trampolim também Pega um Qual trampolim eu pego? O dash que é importante Já peguei todos Fica tranquilo Aqui, aqui Aparentemente Aqui é a largada, né E... Aqui, Senhor Vamos colocar aqui Na largada Aqui, ó Dois dash Caraca Boa, boa Eu acho que eu fui um pouco longe Tá Aí A gente vai ter que colocar Algumas coins Geralmente no Sonic Quase em todo lugar Tem coin, né Alex Uhum Na verdade é quando você passa Dentro de um círculo Você tá na maioria das vezes Beleza Eu coloquei algumas aqui Só pra não ficar sem Vamos colocar no aleatório Só pra simbolizar uma corrida Como que ia ser, tá gente Nossa Fica muito massa Beleza, beleza Sei lá Coloca aqui também Só deixa aqui Só pra o pessoal Ver como que é Dá uma nostalgia Ó, aqui tem trampolim Pelo percebi Deixa eu ver A gente pega e coloca aqui, ó Dá Perfeito, perfeito Perfeito Caramba, que massa O que você fez, tá? É Ah, se eu passava aqui Meio que quebrava, né? Ok Ok, a gente passa por aqui E a gente coloca, sei lá Umas Mr. Box Eita É Boa, Alexei Boa Ok Vou adicionar aqui E vamos lá, Alexei Já tá bom Eu acho que já tá muito bom Gente, tem como você colocar Mais coisas Tem como você, sei lá É Vou colocar aqui no final Tem como você É Ficar aqui tempos e tempos É Adicionar mais percurso E vou adicionar as trepas agora aqui, hein Alexei A gente não é Ah, não as trepas Ô, Stein Eu coloquei aqui Pelo que eu vi Tem mais fases, hein Não é só uma não Sério? Então, olha só Eu vou tá deixando esse mapa aí na descrição Você baixa e joga Quando você jogar Não esquece De comentar Eu baixei e joguei com meus amigos Adorei muito, entendeu? Eu quero que vocês baixem Meu Deus Olha pra cima Cadê você? Tá vendo o topo ali em cima? Ali, ó Ali no final Caraca Ali é o final da corrida Tem muito Caraca É muito grande esse mapa Genial Genial Esse mapa é gigantesco Se eu fosse fazer um vídeo só nesse mapa Teria que ser um novo vídeo, entendeu? Mas eu realmente Gente, comenta aí se vocês estão animados pra esse filme Eu tô muito animado E comenta aí se você gostou do mapa E qual os mods eu posso tá trazendo aí Mais pra frente Tá? Ok, então bora lá, Alex Vamos começar Bora pra corrida Você vai começar com a botinha? É, com a botinha Pega a bota do Sonic Pode pegar Qual você vai pegar? Eu vou pegar a Calibur Pega o Pico, o Pico Hammer Pode ser? Tem diferença? É, não sei Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Essa aí da dama Pera aí Se vai pegar a Calibur Eu vou pegar o Pico Hammer Não, vou pegar a Calibur Peguei Beleza, pode ser? Então vai lá Pode 3, 2, 1 e Valendo! Falou, Alex Falou, falou Tô coletando todas as coenhas aqui Meu parceiro Uhul Eu caí Ihul, ihul Meu Deus, coletei Pera Peguei Olha, você vai pegando a botinha Ok Peguei resistência É, isso aí Alô Nada Nada Cadê eu, velho? Não sei Nada Ó, Alex aí O pior é que você vai coletando as coenhas E você consegue Vamos ver quem pega mais coenhas Eu tô colocando aqui de volta Eita, eita, eita Falou, Alex Calma Pilantra, ele passou eu Não, vou passar isso Lógico que dá, meu parceiro Eu passei Tá sim? Lógico que dá Foi Foi Calma E agora? Pra onde eu vou? Que da hora Ai Ai É Eu acho que eu explodiu Ai, gente Eu acabei perdendo Eu esqueci de mudar o espalponte Pera aí Eu vou ter que botar Ah, tem água aqui Estê, ó Que água É verdade, a gente pode andar Sobre a água, né Só uma anta Pera Calma aí, calma aí, calma aí Gente, se eu vim Boro de obra É porque eu boro apartamento E o cara tá fazendo obra Aqui do lado Então Mil perdoem Se eu tivesse saindo Boro de obra Mas olha só Cara Meu Deus Alex, hein Estê, não tô querendo passar não Estê, hein Eu acho que a gente precisa Colocar mais coisa, hein Será? Uhum O único ruim é que tem umas partes Que tá bugada pra passar Será? Ai Legal Boa, Esther Tipo aí, ó Legal Mas toda vez quando eu morro Nessa explosão Meio que o meu checkpoint acaba Será que é normal do mapa Isso acontecer? Eu acho que era pra ficar O checkpoint normal, hein Pra meio que voltar ali Então, né Eu acho que devia voltar ali Mas, gente É o seguinte Esse aqui foi o vídeo Do mod do Sonic Deixa no comentário Se você vai assistir Esse filme no cinema Se você gostou do trailer Se você não gostou Se você Achou muito ruim Deixa aí só Autocrítica, tá bom? Eu vou estar dando Coraçãozinho em todos E lembrando Não esquece de seguir Nas minhas redes sociais Tá passando tudo na tela Que é o sangue No Twitter e Facebook E eu tô passando Dois vídeos por dia Que um é da Game of Dragons E toda vez eu tô postando Uma série E intercalando, tá bom? Mas é isso aí Partindo Um beijo pra vocês Valeu Falou Tchau 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 Tchau